saída. É isso, mano. Jogo bom, capa. Ô, esse jogo é muito bom, cara. É isso, se você não gostou, é isso, irmão. Beleza? Cê viu? Ela mandou na tua cara, irmão. Mandou na tua cara, velho. Respondeu na lata, mano. Se o jogo não é bom, mano. O cara tomou um... tridimensional, mano. Um passo de cada vez, mano.